É uma cangrena, está em hemodiálise, fez cirurgia no abdômen e cirurgia de catarata. E esse é só o primeiro volume. Tem mais uns cinco que eu ainda não li. Tem um alface na minha geladeira com melhores chances de ficar consciente do que esse cara. E agora ele recomendou uma gastrostomia. O seguro social dele é público ou particular? Oi, Rafael. Água. Não pode beber líquidos, lembra?